Tudo bom, pessoal? É o seguinte, eu recebi um sedex e eu faço questão que vocês vejam. Esse daqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o... Como é que dizem aí nos youtubers dos jovens? Unboxing! Rufem os tambores, o que será que é? Quem que me mandou? Olha só. Esta senhora. O que que essa senhora é? O que que ela é? Dictada! Opa! Vamos ver o que que ela tá falando. Tem uma páginas, tem duas páginas. Tá bem assinadinha aqui, ó. Tá bem aqui. Parece que eu fiz umas tweetadas que ela não gostou. Não sei o que eu não vi, mas tá aqui, ó. Olha lá, olha lá. Parece que eu fiz umas tweetadas que ela não gostou, né? Bom, então é isso aí. Uma correspondência oficial, né? Oficial. O que que será que eu fiz que ela não gostou? Eu não faço ideia. Vamos ver. Deixa eu ver. Tá aqui. Ah, ah, meu Deus! Não vai dar pra ler porque eu rasguei. Ah, ah, meu Deus! Rasguei de novo. Eu fui ler. Pum, rasguei. Puxa vida, tá aqui. Um rasguei é bem na assinatura aí. Procuradoria parlamentar. Tá vendo aqui, ó? Ah, meu Deus! Ah, me notificaram. Ah, eu acho que não. Infelizmente, eu não consegui ler porque aconteceu esse acidente, então. Mas não é por isso que ela vai ficar sem resposta. Tô mandando a resposta pra vocês, tá? E agora eu pego tudo isso aqui, né? Junto tudo, com todo respeito. Vossa Excelência, com todo respeito, pelo amor de Deus, hein? E agora eu pego tudo isso aqui. Vou usar o mesmo envelope que vocês, porque, diferente do que vocês fazem aí, eu não vou desperdiçar o dinheiro do contribuinte, não. Pra Maria do Rosário, pra qualquer outro deputado, de qualquer outro partido, eu pago o seu salário. Então eu decido se você cala ou não a boca. Nunca o contrário. Nunca o contrário. Nunca o contrário. Você que tá assistindo isso, nunca admita, nunca aceite que qualquer deputado, senador, prefeito, governador, diga se você pode ou não falar alguma coisa. É você que diz se eles podem ou não falar. Eles são funcionários de vocês, não vocês deles. Sendo assim, Maria do Rosário, chegar na minha cartinha, abre ela, tira o conteúdo, sinta aquele cheirinho do meu saco e abra a bunda em si bem no meio dela. Tudo isso aí que eu tô mandando pra você. Tchau.